Linda de viver Essa árvore É figueira, Ed, é, né? Nossa, essa figueira aqui Ele deve ter uns 200 anos Maravilhosa Ali é a toca do Ed É? Escorreguei Nossa, mas aqui é bem úmido, né? Aqui, Ed, quer que eu entre? Meu Deus, Ed Mas nem na minha época de idiotice Eu vou entrar, vou no lugar desse É? Ah Então, Ed, era aqui que você Ficava com a Jane, só pode Nossa, Ed, ela é muito alta Quantos anos ela deve ter? Uns 200? Acho que deve ter Eu conheço ela faz 60 Ah, deve ter uns 200 anos Olha Isso aqui, gente, que vocês estão vendo Não é parede, não É a raiz da árvore Isso aqui é raiz, gente Coisa mais linda de viver Ó, Juninho, dá pra entrar aqui? Não, o Ed jogou um negócio aqui E, ó, se foca o Tarzan brincava nela, hein? Com a Jane, com a Jane, não sei, apartou dele É, né? Perdeu pro gulinho Aí, é Juninho, é perigoso Vai que você encontra A Jane, perdida, hein? Não, tá cheirando bonito Não? Mas é mofo que tá cheirando Você acha que o Tamanduá dorme? Ai, Juninho E vai que a onça dorme ali É, Ninho do Tamanduá? Ai, Juninho, agora você tá deixando eu com medo E pior que eu não consigo nem correr desse mato aqui Jarbas, me salve Cês viram no vídeo anterior Que eu não fiz o seguro de vida ainda, né? Ai, verdade, Juninho Tá fedendo Ai, tá fundando eu Eu tô segurando no cipó, mas Puxa Gente Aqui é um lugar que eu não aconselho ninguém vir Porque vocês vão se perder Mesmo porque meu irmão mora aqui, ó 35 anos e não conseguiu achar a árvore Não é pro Brasil, é pro mundo, Jarbas Essa árvore aqui vai pro mundo, ó Mas olha só que lindeza Gente, se eu falar pra vocês que semana passada eu quase morri com a picada de abelha e ainda tô aqui Olha Que lindeza, gente Mas vale a pena umas picadinhas de abelha pra mostrar esse espetáculo aqui, ó Tem abelha aí? Tem nada Não, já foi Não tem nada Fica à vontade Tá na árvore aí já Sai daí, Jarbas Tá na árvore, abelha De novo eu correndo das abelhas É pra acabar Ai, eu caí Jair, mas eu tô de uma terra Não tem escorreguei Levanta Você tá me respondendo se poeira Vem pra cá O pior de tudo Tem que tá gravando Desliga o meu negócio Gente, voltei e sobrevivi Ai, tô toda machucada É, tá cheio na árvore Gente, o vídeo de hoje foi esse Curte, compartilha, dá um like E faça o meu seguro de vida, pelo amor de Deus É, tá cheio na árvore